Sim, você pode fazer isso de sua própria maneira, e não deixe ninguém te dizer o que mais. Se eu posso fazer isso, ninguém pode fazer isso. No segundo vídeo eu falarei do meu aprendizado morando no Canadá, do nível intermediário até o nível avançado, fluente. Bem, desde pequeno eu sempre quis aprender inglês. Mesmo quando eu não sabia absolutamente nada, eu já me sentia confiante de que um dia eu falaria inglês tão bem quanto eu falava português. Quando eu era adolescente, eu era pobre demais pra fazer um curso, né, então eu até usei isso como desculpa, né, eu não aprendi inglês ainda porque eu não tenho dinheiro pra fazer curso, né, essa era a minha desculpa. Com 14, 15 anos eu até cheguei a visitar algumas escolas de inglês e perguntar sobre cursos, né, e preços e tal, mesmo sabendo que eu não tinha condições de pagar escola. Era meio que uma fantasia de moleque pobre, sabe, que nem quando você entra numa loja e pergunta o preço de um videogame que você sabe que não tem dinheiro pra comprar. Pois é, né. Uma vez, uma recepcionista de uma escola até me convidou pra fazer uma aula grátis pra ver se eu gostaria de me matricular na escola ou não, e eu fiquei com vergonha de ir lá fazer aula grátis porque eu sabia que eu não teria condições de pagar o curso. Com 16 anos eu ainda não sabia nada de inglês, né, e resolvi aprender alemão através de um curso autodidático com apostilhas e fitas. O alemão, na verdade, foi a primeira língua que eu tentei aprender. Resumindo uma longa história, eu não fui muito longe, mas não ter conseguido aprender alemão me ajudou no aprendizado de inglês. A gramática alemã é tão complicada que quando eu passei a me dedicar ao inglês, eu senti um grande alívio, né, afinal a conjugação verbal do inglês é bem mais simples. Se eu não tivesse sofrido aprendendo a conjugar verbos em alemão, eu não teria apreciado a relativa facilidade de conjugar verbos em inglês. E de fato, né, a males que vem pra bem. Eu ainda me lembro de letras de música em alemão, poemas, muitas palavras e um pouco da gramática também. Então não foi tempo perdido, né, se eu resolver começar de novo e ir até a fluência, eu não vou precisar começar do zero. Com 17 anos eu sabia muito pouco de inglês e eu me sentia mal e indiminuído toda vez que eu via alguém falando inglês, né, afinal já fazia tempo que eu vinha adiando o meu aprendizado, né, achando que não ter dinheiro pra fazer curso era uma desculpa válida pra não aprender. Bem, até que uma hora eu fiquei de saco cheio e resolvi aprender sozinho mesmo, né, com os recursos que eu tinha na época. Eu resolvi estudar autodidaticamente. Só que eu era tão pobre que eu não tinha dinheiro nem pra comprar um livro, né, então o jeito foi fazer o que eu vinha fazendo a vida toda, né, pegar livro emprestado em bibliotecas e também com parentes e amigos, né, esse foi o jeito. Eu peguei emprestado algumas apostilas de inglês com meu avô. Eram apostilas da editora Globo, da época de fita cassete ainda. Não me lembro exatamente, mas acho que eram 16 volumes, mais ou menos, do básico até o intermediário, né, essas apostilas tinham histórias em quadrinho com áudio e exercícios. E quando eu terminei de estudá-las, eu peguei mais material pra continuar estudando. Um amigo meu que havia terminado o curso de inglês dele me emprestou o material do curso pra eu estudar. Essas apostilas que ele me emprestou também continham histórias em quadrinhos, né, com personagens e um CD com áudio dessas histórias. E isso possibilitava o aluno a comparar o contraste entre o inglês escrito e o inglês falado, né, o que é importantíssimo no aprendizado do inglês. Além de conter também personagens que falavam o inglês americano e o inglês britânico, né, pra que o estudante, no caso eu, pudesse comparar essas duas versões principais da língua inglesa. Eu também passei a usar a internet para ler assuntos do meu interesse em inglês. Mesmo não falando fluente, eu adorava desafiar meu cérebro a ler e entender assuntos complexos como matemática, ciência e até mesmo astrofísica em inglês. Eu visitava o site da NASA e lia artigos e também assisti todos os poucos vídeos que eles tinham sobre buracos negros, eletromagnetismo, supernovas e outras coisas de nerd, sabe? E lembre-se que isso era em 2003, 2004, né, há 10 anos atrás, na era pré-youtubiana, né, então as opções de vídeos na internet eram bem limitadas. Claro que você não precisa ler sobre esses assuntos em particular pra aprender inglês. O ponto da questão é unir o útil ao agradável e ler algo do seu interesse em inglês, mesmo que seja a historinha dos três porquinhos. Bem, na verdade eu também li historinhas em inglês simplificado, sabe, mas pessoalmente eu gostava mais da Branca de Neve. E pra complementar o estudo, eu às vezes pegava livros de inglês na biblioteca da escola e também na biblioteca do meu bairro, né, onde eu morava em São Paulo. Entre esses, o livro mais importante foi o Gramática Prática da Língua Inglesa, de Nelson Torres. Um livro ótimo e altamente recomendável, mas ele não vem com áudio, então a minha única observação pra quem adquirir esse livro é sempre checar a pronúncia das palavras. Além do estudo de forma tradicional, eu também usava jogos de videogame, músicas e filmes como complemento no meu estudo, e praticava conversar em inglês com alguns amigos meus que também estavam estudando inglês. Eu assistia filmes em inglês com legenda em inglês e também tocava música e, apesar de não ser nenhum cantor exemplar, eu aprendia e cantava músicas em inglês e isso ajudava. E quanto a videogame, eu tentava acompanhar a história por trás dos jogos. Muitas vezes eu parava o jogo com um dicionário pra traduzir o que tava acontecendo ali. Entre esses jogos, os mais notáveis eram Dino Crisis e Medal of Honor. E nesse último, eu atingi um status de semi-deus invencível, diga-se de passagem. E notem que isso foi em 2003. Não havia opções de jogos em português e nem em smartphones com aqueles aplicativos de dicionário pra facilitar a tradução. Então era com um dicionário grandão mesmo, de papel, procurando palavra por palavra. Nossa, eu me senti meio velho agora. E já que eu estou falando de jogos num vídeo de inglês, então eu vou aproveitar aqui pra encher o saco e dizer que a pronúncia correta desse jogo aí na tela é Call of Duty. Parece que todo mundo no Brasil fala algo tipo Cow of Dutch, eu não sei o quê. O que em inglês soaria muito estranho, seria que nem essas palavras juntas, né? Cow of Dutch. Que não faz sentido nenhum. Mas em muitos casos, né? Se você falar inglês correto, né? Ninguém te entende e ainda corre o risco de só ir exibido, né? Que nem eu nesse vídeo aqui. Nossa, que cara exibido. Mas infelizmente no Brasil nós ainda temos essa cultura monolíngue, né? Então muitas vezes falar outro idioma é considerado chique ou sei lá, né? Uma pena. Pois é, eu acho que eu vou aproveitar aqui e mencionar o inglês da escola pública. E eu acho que tem grande potencial, muitos professores em escola pública realmente querem ensinar. E na minha experiência, eu tive ótimos professores que realmente queriam ensinar os alunos, mas sala de aula em escola pública, infelizmente, nem sempre é o ambiente ideal pra aprender inglês ou qualquer outro idioma ou matéria. Por mais irônico que isso possa soar, na minha experiência quase sempre havia um professor dedicado e uma minoria muito pequena de alunos interessados. O resto não estava nem aí e faziam questão de tornar a sala de aula um ambiente hostil ao aprendizado. A tentativa do aluno interessado de participar na aula às vezes era vista com hostilidade pelos outros. Ainda bem que ao contrário da maioria, eu era um nerd bom de briga, né? Que senão eu não estaria aqui hoje fazendo vídeos. Então, eu sempre gostei de estudar, independente de ir pra escola ou não, eu sempre gostei de ler e aprender as coisas sozinho. Mas nem sempre a escola ensinava o que eu queria aprender e nem sempre dava pra aprender o que eu queria na escola por motivos que eu acabei de citar, né? Então, por mais irônico que isso soe, quando chegava as férias da escola, eu falava ótimo, agora que eu estou de férias, eu finalmente tenho mais tempo pra estudar. Enfim, eu fui fazendo todas essas coisas que eu mencionei agora há pouco e em alguns meses, mais ou menos uns 5, 6 meses depois, no começo de 2004, eu finalmente comecei a me desenrolar um pouco no inglês. Mas não foi de repente, não foi assim, um dia eu fui dormir e só sabia falar The Books on the Table e acordei já formando frases completas em inglês, né? Conversando. Não foi isso, foi uma coisa gradativa, uma coisa assim progressiva, né? Então, mesmo antes de eu começar a desenrolar numa conversação em inglês, o meu inglês já tinha sua utilidade, né? Apesar de ser limitado, eu já conseguia ler, entender nos jogos de videogame, já entendia muita coisa, outras coisas não, mas foi uma coisa gradativa, que foi progredindo até chegar nesse ponto em que eu já estava conseguindo conversar. E era o inglês ainda imperfeito, né? Mas eu já conseguia juntar palavras na minha mente e formar frases originais numa conversa. Com um pouco de esforço em um vocabulário limitado e uma gramática longe de ser impecável, eu já conseguia ficar horas conversando só em inglês com um amigo meu, que já falava o inglês, já falava muito bem, né? O mesmo amigo que me emprestou aquelas apostilas pra estudar. E esse amigo, né, eu tenho que dizer aqui que ele nunca saiu do Brasil, mas hoje ele fala inglês melhor do que muito brasileiro que morou anos e anos no Canadá e na Austrália. FATALITY Com o passar do tempo, meu inglês foi melhorando e eu passei a ler livros inteiros em inglês. Esse é um dos livros que eu li, né, escrito por um autor brasileiro, né? Eu lia muitos livros escritos por esse autor na época. Alguns deles haviam sido traduzidos para o inglês. Um amigo meu me disse que assuntos sérios como esses, né, devem ser lidos em português, né? E eu discordei totalmente, né? Afinal, eu não estava aprendendo inglês pra servir como uma língua quebra galho. Desde cedo, minha meta era ser linguisticamente independente e intelectualmente autossuficiente em inglês. E isso não se conquista com preguiça mental ou com uma crença limitadora de que uma segunda língua é um quebra galho. Eu nunca me identifiquei com o Brasil, né? Desde pequeno, eu sempre quis sair daqui e ir morar num país rico de língua inglesa. Por mais que isso parecesse ficção científica, né, nas minhas condições. Longa história, mas a minha mãe teve a chance de ir pro Canadá e isso facilitou muito a minha ida pra lá. O que era um sonho que eu tinha desde pequeno. Eu fui pro Canadá em julho de 2005. Logo antes de sair do Brasil, eu já falava inglês relativamente bem, pra quem vinha estudando por conta. Eu já conseguia me virar, entender muita coisa, ter uma conversa básica, lia com mais facilidade do que falava. Mas ainda tinha muito chão pra percorrer. Principalmente no listening. Pois no começo, falar, ler e escrever eram muito mais fáceis pra mim do que entender a linguagem falada. Nessa fase, o medo de não entender era sempre maior do que o medo de não conseguir me expressar. Bem, chegamos no final do vídeo, né? Então antes de encerrar aqui, eu só vou mencionar que... O que eu deveria ter mencionado no começo é que o que me motivou a aprender o inglês foi eu mesmo. Não foi uma motivação externa, alguém oferecendo um trabalho melhor, um salário melhor, ou pai, mãe, mandando estudar. Não, era eu que queria aprender, porque era uma coisa que eu queria pra minha vida. Eu não me via morando no Brasil. Eu sempre quis morar num país de língua inglesa pro resto da minha vida. Então, foi por isso que eu resolvi aprender inglês. Bem, pessoal, então é isso. No próximo vídeo, continuação desse, parte 2, eu vou falar como que eu fui do nível intermediário em diante, lá no Canadá. E como que é morar em Toronto e aprender inglês em Toronto, no Canadá. Então, até o próximo vídeo. E como que é morar em Toronto, no Canadá.